A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito de duas cuidadoras do Rio Grande do Norte de receberem horas extras pelo período que extrapolou os limites diário e semanal da jornada de empregado doméstico. O entendimento de que cabia a elas comprovar a jornada extraordinária foi afastado pela turma, que declarou que a obrigação de controle de horários é do empregador. Daniel Vásquez. Na reclamação trabalhista, as empregadas de Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, relataram que haviam sido contratadas para cuidar da mãe do empregador. De acordo com as cuidadoras, elas se revezavam em turnos de 24 e 48 horas e por isso pediram o pagamento de horas extras. Em defesa, o empregador alegou que as trabalhadoras recebiam diárias e, portanto, não tinham direito ao pagamento das horas a mais. O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª região no Rio Grande do Norte negou o pedido das empregadas. Segundo a sentença, as cuidadoras não trabalhavam por 24 horas consecutivas, além de dormirem no local de trabalho. O regime presumido pelo regional foi o de 12 por 36. Nesse caso, elas trabalhariam 12 horas e permaneceriam o restante do tempo, exercendo atividades individuais ou repousando, e depois tinham um dia inteiro de folga. O TRT entendeu que cabia às cuidadoras comprovar as alegações sobre as horas extras, mas elas não apresentaram testemunhas. O acórdão do regional apontou que elas ficaram inertes e preferiram aventurar-se na demanda trabalhista sem nada provar. As cuidadoras recorreram ao TST. O relator na sexta turma, desembargador convocado José Pedro de Camargo, apontou que o regional foi categórico ao reconhecer que as cuidadoras exerciam jornada de 12 por 36 e que elas ficavam à disposição e pernoitavam no local de trabalho. Por outro lado, não faz menção a nenhum documento apresentado pelo empregador para comprovar a adoção desse regime ou de controle de jornada. O desembargador citou o artigo 12 da Lei Complementar 150 de 2015, que dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico. O artigo exige que o empregador mantenha algum tipo de controle da jornada praticada pelo empregado. No caso do regime especial da jornada 12 por 36, a celebração de acordo deve ser por escrito. Nota-se que o regional imputou às reclamantes ou ônus de comprovar a jornada alegada da inicial, o que contraria a jurisprudência majoritária desta Corte, como demonstra a Súmula 338, Ciso I, ainda mais considerando a obrigação legal imposta e peculiar da Lei Complementar 150. No caso de doméstico, a própria lei atribuiu esse ônus ao empregador. Em síntese, os recorridos não se desincumbiram no ônus que lhes cabia, presumindo-se de verdadeira jornada alegada pelos reclamantes. Na inicial, sendo devido ao pagamento das horas que extrapolam o limite diário e semanal com acréscimo de 50%. Assim, por unanimidade, a sexta turma do TST reconheceu o direito das duas cuidadoras de receberem as horas extras. O caso transitou em julgado e não cabe mais recurso. O caso transitou em julgado e não cabe mais recurso. O caso transitou em julgado e não cabe mais recurso.